GURPS, Módulo Básico, Personagens, Regras do GURPS, 4ª edição Episódio 84, Capítulo 4, Perícias, Lista de Perícias, de Intimidação até Lábia Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição Agora vamos continuar com a lista de perícias. Intimidação, vontade média Pré-definido, vontade menos 5 ou dissimulação menos 3. Essa é a perícia de persuasão hostil A essência da intimidação é convencer o alvo de que o personagem pode fazer algo desagradável contra ele E que talvez até esteja ansioso para fazê-lo É possível substituir uma tentativa de intimidação por qualquer teste de reação Nós vamos ver isso quando estivermos falando sobre os testes de influência Não é possível intimidar uma pessoa que tenha a vantagem em fleumo O resultado exato depende da vítima Um cidadão honesto provavelmente irá cooperar, seja de má vontade ou com falsa alegria O marginal pode lamber as botas do personagem e eventualmente até se tornar realmente leal Um cara realmente durão pode ficar com medo, mas mesmo assim pode reagir positivamente Você é dos meus! O personagem é quem decide e interpreta essas reações Se o personagem obteve um sucesso decisivo ou se a vítima sofreu uma falha crítica no teste de vontade Ela deve fazer uma verificação de pânico além dos outros resultados do teste de influência O personagem pode tentar fazer uma disputa rápida da glábia contra a Ikeda Alvo antes de sua tentativa de intimidação a fim de parecer intimidador numa situação em que ele não poderia se sustentar Se vencer, ele recebe um dos mais três na tentativa de intimidação subsequente O que pode acabar derrubando até mesmo vontade e destemor elevados dos mestres em artes marciais, dos líderes mundiais, etc No entanto, se o personagem empatar ou perder, sua tentativa de intimidação fracassa automaticamente A reação é muito ruim, em vez de apenas ruim Intimidação em grupo O personagem pode tentar intimidar até 25 pessoas de uma vez, sujeito a uma penalidade de menos um para cada cinco pessoas ou uma fração adequada do grupo Um grupo de intimidadores pode tentar pressionar grupos proporcionalmente grandes Por exemplo, três ladões podem tentar intimidar até 75 pessoas Baseie a penalidade no nível de habilidade do tamanho do grupo-alvo, dividido pelo número de intimidadores, já arredondado para cima Resolva a cena em uma única disputa rápida Com maior nível de habilidade efetiva de intimidação por parte dos intimidadores Quanto o nível de vontade modificada mais elevado do grupo-alvo Modificadores Mais um a mais quatro para demonstrações de força, crueldade ou poderes sobrenaturais, a critério do mestre Aumente esse bônus em mais um se o PC for insensível A aparência é importante para essa perícia Mais dois se o PC for hediondo Mais três se for monstruoso Ou mais quatro se horroroso Tamanho também importa Some um modificador de tamanho e subtraia o do alvo Os modificadores de reputação, positivo ou negativo, certamente devem ser levados em consideração O intimidador sofre uma penalidade de menos um por ter oblívio Menos um a menos quatro por timidez E subtraia o destemor do alvo do seu teste O mestre pode conceder um bônus de mais um ou uma penalidade de menos um por discursos espirituosos ou amedrontadores Pedidos de ajuda sofrem uma penalidade de menos três ou pior Invasão cerebral Nós vamos ver isso quando falarmos de lavagem cerebral em breve Jardinagem IK é fácil Pré-definido IK é menos quatro ou cultivo menos três Essa é a perícia de cuidar de plantas em menor escala Para uma grande escala, utilize a perícia cultivo que nós já falamos Um teste de habilidade permite cultivar alimentos, ervas medicinais, flores, árvores bonitas, etc Modificadores, menos dois e menos quatro para um método não conhecido ou estranho para o personagem Por exemplo, hidropônica ou bonsai quando se está acostumado a cuidar somente do próprio quintal Colheita, ervas, árvores e legumes são todos diferentes Ou regiões geográficas desconhecidas Essas três penalidades são cumulativas Jit, sai Nós falamos quando falamos de armas corpo a corpo Joalheiro, NT IK é difícil Pré-definido IK é menos seis ferreiro, chumbo ou estanho Menos quatro, ferreiro, cobre menos quatro Essa é a habilidade do trabalho com metais preciosos de todos os tipos Fabricação de joias, decorações de armas, etc Um joalheiro é capaz de identificar qualquer metal precioso ou determinado valor de qualquer penduricale precioso Jogos de azar e Q média, pré-definido IK é menos cinco Ou matemática estatística é menos cinco Essa habilidade com jogos de azar Um sucesso em um teste de jogos de azar Pode dizer, entre outras coisas, se o jogo é limpo ou não Identificar um jogador no meio do grupo de estranhos e avaliar as chances de uma situação complicada Quando o personagem estiver jogando contra a casa, realize um teste de habilidade com modificador Se o mestre disser que a chance é pequena Se o PC estiver jogando contra outra pessoa, faça uma disputa normal De jogos de azar A perícia prestidigitação será útil se o personagem quiser trapacear Faça uma disputa rápida para tentar descobrir um trapaceiro Faça uma disputa rápida contra o NH do personagem em jogos de azar Ou um teste de visão, o que for maior, contra a prestidigitação do oponente No caso, de truques com cartas ou dados Ou sua IK, no caso de outros tipos de trapaça Modificadores, mais um ou mais cinco, pode estar familiarizado com o jogo Menos um ou menos cinco, se o jogo for manipulado contra os jogadores Menos três, se estiverem capazes de sentir prazer Já que o personagem não se importa se ele ganha ou perde Jogos de entretenimento, IK é fácil, pré-definido IK-4 Essa é a habilidade de jogar bem um jogo Essa habilidade inclui o conhecimento de regras e etiqueta do jogo Bem como o dos regulamentos de um torneio O PC deve se especializar em um determinado tipo de jogo Entre as possibilidades incluem jogos tradicionais De tabuleiro, como xadrez, go, mertal e mancala De cartas, de guerra e de computador Muitas culturas consideram a habilidade de jogar um ou mais jogos Quando estrela uma conquista social válida As pessoas costumam apostar grandes somas de dinheiro em jogos E é possível ganhar a vida como jogador profissional Também é possível aproveitar o ato de jogar para desenvolver disputas Em um mundo de fantasia, um monstro feiticeiro poderoso Pode até mesmo desafiar um herói para um jogo Em que o objetivo da aposta é a vida dele ou de seus companheiros O conhecimento das regras de um determinado esporte Também é uma perícia de jogos de entretenimento Mas ao contrário do uso dessa perícia As especializações com esporte só permitirão ao personagem ser o juiz de um evento Para jogar, aprenda a perícia esportes Como nós já vimos anteriormente Ou esportes de combate Como juiz, realize um teste de habilidade para apitar um jogo Identificar uma falta sutil Determinar quem é o vencedor em situações Cus as imagens precisam ser examinadas Para se esclarecer o que realmente aconteceu Como atleta, o personagem pode usar jogos de entretenimento Para fazer um teste de influência Quando estiver lidando com um juiz ou árbitro Mas esse teste sempre sofre uma prioridade de menos de 3 ou pior Quando comprar uma especialização em esporte Especifique qual é o esporte e o tipo de liga ou torneio que a ele pertence Por exemplo, jogos de entretenimento futebol americano da NFL Ou jogos de entretenimento judô olímpico As regras dos diferentes ligas de um mesmo esporte Tem um valor pré-definido igual a NH em qualquer uma das outras menos 2 Modificadores Todos de familiaridade cultural Os jogos clássicos têm um corpo de conhecimento que cresce ao longo do tempo Portanto, quando os jogadores de eras diferentes competirem O jogador da época mais recente, na cronologia, receberá um bônus de mais um E em seu nível de habilidade efetivo Judô DX difícil Pré-definido, nenhum Essa perícia representa qualquer treinamento avançado em arremessar, segurar E não apenas a hipônima arte marcial japonesa Judô permite aparar dois ataques diferentes por turno Um com a mão O valor da aparar é igual a NH sobre 2 mais 3 Arredondado para baixo Essa manobra aparar não sofre a penalidade usual de menos 3 Por aparar uma arma com as mãos vazias Reduzindo enormemente suas chances de se ferir Quando estiver se defendendo de inimigo armado Judô também concede um bônus ampliado de recuar Quando o personagem estiver aparando Veja a retirada, que nós vamos falar em breve Para conhecer todas as regras sobre se defender com as mãos vazias Consulte aparar desarmado quando estivermos falando de regras de combate No turno imediatamente posterior a uma manobra aparar do judô O personagem pode tentar arremessar o atacante Se ele estiver a menos de 1 metro de distância Essa manobra é considerada um ataque e requer um teste da perícia Observe que, no caso de um ataque total O personagem não pode tentar dois arremessos Mas pode fazer uma tentativa com um bônus de mais 4 O oponente pode usar qualquer defesa ativa Ele pode aparar a mão do personagem com uma espada Se fracassar na defesa, ele é arremessado Quando o personagem arremessar um adversário Ele cairá onde o PC desejar Se o mestre estiver usando um mapa de combate O oponente aterriza em qualquer dois hexágonos próximos ao personagem Um desses hexágonos deve ser o que ele ocupava antes O hexágono do personagem ou qualquer hexágono adjacente a um desses A vítima deve fazer um teste de HT O fracasso significa que ele está atordoado Se o personagem arremessá-lo contra alguém Aquela pessoa tende a obter um sucesso no teste de DX mais 3 Ou EC mais 3, o que for maior, para evitar ser derrubada É possível também não usar a perícia judô em vez de DX Em qualquer teste de DX feito num combate corpo a corpo Exceto para sacar uma arma ou largar um escudo Se o PC segurar seu inimigo usando judô E ele não conseguir se desvencilhar O personagem pode realizar um ataque de judô Para arremessá-lo em seu próximo turno Exatamente como se tivesse aparado o ataque dele Para usar judô, a mão com a qual o personagem deseja parar Ou segurar tem que estar vazia Como o judô depende fortemente do jogo de pernas Todos os testes e manobras a parar do judô São sujeitos a uma penalidade igual ao nível de carga Por exemplo, uma carga pesada Impõe uma penalidade de menos 3 Para te acertar o alvo ou parar no ataque do inimigo Jurisprudência, EQ difícil, pré-definida e Q menos 6 Essa perícia representa o conhecimento das leis e da jurisprudência Um sucesso no teste de habilidade Permite-se lembrar de deduzir ou conceber uma resposta Para uma pergunta sobre uma lei Relembre-se, entretanto, que poucas perguntas legais Têm uma resposta precisa Até mesmo o especialista será vago ou ambíguo em seus conselhos O personagem deve se especializar em uma das duas classes gerais a seguir As leis de uma determinada religião Um conjunto de leis especiais Estão associadas a uma região política Por exemplo, jurisprudência lei canônica Jurisprudência internacional Jurisprudência espacial As especializações de uma mesma região Como jurisprudência criminal britânica Jurisprudência policial britânica Ou área de conhecimento Como jurisprudência criminal britânica E jurisprudência criminal francesa Têm um valor pré-definido Igual a NH De qualquer outra menos 4 Se tanto a região quanto a área de conhecimento Foram diferentes O valor pré-definido Será NH menos 6 ou pior Em algumas épocas ou lugares Uma disputa rápida de jurisprudência criminal Entre advogados de defesa e acusação Determina o desfecho de um julgamento Em outras, a jurisprudência funciona Como um teste de influência Utilizando para manipular a opinião do júri Os defensores da lei quase sempre Gastam alguns pontos de jurisprudência Policial da sua região Isso representa o conhecimento Do procedimento adequado Quando se está efetando uma prisão Lidando com evidências Fazendo um interrogatório, etc Kiyai HT difícil Pré-definido nenhum Pré-requisitos Treinados por um mestre Ou mestre de armas O personagem é capaz de canalizar Seu Ki Para fora num grito poderoso Kiyai Que paralisa os inimigos mais fracos Ele conta como um ataque E custa um ponto de fadiga Por tentativa independente do sucesso Faça uma disputa rápida Entre o Kiyai do personagem E a vontade do alvo O personagem sofre uma penalidade De menos 1 para cada 2 metros de distância A vítima resiste Com um bônus de mais 1 Se tiver duro de ouvido E mais 2 se for surda Se o PC vencer o alvo Ficará mentalmente atordoado Essa perícia funciona Somente contra uma única vítima Todos conseguirão ouvir o grito Mas o Ki do personagem Estará concentrado somente Naquele oponente No entanto Um sucesso no teste de Kiyai Concede um bônus de mais 2 Nos testes de estimulação Contra todos que puderam escutá-lo Kusari Veja a arma de combate corpo a corpo Que nós já ouvimos anteriormente Lábia E Q média Pré-definido Q-5 Ou dissimulação-5 Essa habilidade Persuadir os outros A fazerem coisas Que vão contra o seu bom senso Ela não é ensinada Pelo menos intencionalmente Nas escolas Ela é aprendida Enquanto se trabalha Como vendedor Vigarista Advogado E etc Em qualquer situação Que exija um teste de reação Em vez disso O personagem pode fazer Um teste de influência Contra a sua lábia Se o NH em lábia Do personagem for maior ou igual a 20 Ele receberá um bônus de mais 2 Em todos os testes de reação Que conseguir falar Lábia não é a mesma coisa Que dissimulação A lábia é geralmente usada Para conseguir que alguém Tome uma decisão repentina Em favor do personagem Enquanto que a dissimulação É usada para tramas De prazo mais longo No entanto Existem situações Em que o mestre Poderia permitir um teste De qualquer uma Das duas perícias Modificadores Mais 2 para a voz melodiosa Menos 3 para a pouca empatia Menos 1 para o oblívio Menos 1 a menos 4 para a timidriz Menos 2 para a gagueira Menos 5 para a veracidade O mestre pode exigir Que o jogador Dê detalhes da história Que ele está contando Em vez de permitir Que ele diga simplesmente Estou usando minha lábia A abordagem A credibilidade da história Podem modificar ainda mais O teste a critério do mestre Então estamos terminando por aqui Esse episódio do Regras do GURPS Quarta edição Esperamos que você esteja gostando Dessa série Se você está gostando Considere nos apadrinhar Em www.padrin.com.br Barra RPG Next Ou em picpay.me Barra RPG Next Então a gente vai ficando por aqui E na próxima semana A gente se encontra Aqui No RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Música Por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next